O que é que estão dizendo aí? Vai subir mais? Tá subindo, tá subindo bem mais quando a gente chegou aí. Vai subir, vai subir, vai subir bastante. Tá bem complicada a situação hoje pra nós. A gente tá ajudando o que pode aí. Mas, é a lei da natureza, né? Agora, no momento do resgate, a sensação é de alívio. Mas, é apavorante, porque a gente viu a água subir de uma maneira absurda, assim. Sofriu numa velocidade muito grande. Como a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, a alternativa é tentar sair daqui só. Tá saindo daqui e ver o que a gente consegue fazer. Deixei meus bichos em casa, pedi o pessoal a cuidar. E vamos ver o que vai acontecer agora. Tô um pouco preocupado, assim, porque... Em torno de uma madrugada, o que a gente achava que ia ser foi o dobro, o tribo. Então, a gente fica meio à mercê. Eu agora, eu tô sem o meu celular, então eu não sei o que eu posso fazer. Eu não tenho comunicação com nada. Tô bem abalado, assim. Sobe aí, e isso agora sobe em cima. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.